Olá galera, tudo bem com vocês? Estou chegando na Refremac e eu quero ver a reação hoje de um dos funcionários aniversariantes. A gente vai entregar um presente agora para o aniversariante Alfa. Nós estamos com um presente aqui, cadê o presente? Não está aí? Lembrem da dica. Quer colher um mel das abelhas? Cuide bem delas, ok? Aqui o presente do meu amigo Alfa, você vai chegar comigo lá na hora. Deixa eu ligar o carro aqui. Vou pôr na sacola. Ao vivo, a gente vai gravar aqui simultaneamente, sem nada combinado. Vamos ver a reação do meu amigo Alfa, que vai agora lá. Alô galera! Cadê o aniversariante? Parabéns para você! Peçada querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Maravilha a você, Peçada querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E aí, Alfa! Alfa, pega o presente aí para a galera ver se foi legal. E roda os tambores! Aê, moço, para ver se Alfa vai gostar. Se não der, é só trocar. É uma camisa da equilibrada. Matheus, quer contribuir, pôr, sabe aí? Pode, vai, Alfa. É uma camisa da equilibrada. Isso aí. Vamos ver. Interessante. Isso aí, Alfa! Aê, meu cabelo! É isso aí, Alfa! Hoje é aniversariante, o Alfa. Fez quantos anos, Alfa? 26. 26? 16. 26. Ah, 26. Nosso amigo Alfa aí. Quem é o próximo aniversariante do mês aí? O Matheus. É o Matheus, o breve. Tem que correr atrás do presente dele para muito em breve. Não, galera, eu somente queria agradecer a toda a equipe, inclusive o Anderson, sempre que confiou em mim e me deu a oportunidade de estar nesse projeto do Refremark, e do nada eu posso dizer, na bola, o Anderson me conheceu lá, sempre fez a minha cabeça, cara, eu tenho um projeto para ti, parece que dá um fã lá, larga fã pro lado e vem trabalhar comigo, entendeu? Mas é uma das poucas oportunidades que eu tenho que falar disso, eu sempre não falo assim, que o Anderson me trouxe para esse projeto, mas sempre eu falo, porque o Anderson estava meio ausente do projeto na época, agora está mais presente, e eu vou aproveitar essa oportunidade para agradecer muito ao Anderson, pela oportunidade que me deu, de crescer profissionalmente, como pessoa, e como alguém na vida, né? É isso aí, obrigado a todos vocês, Alfa. Maravilha, parabéns. Maravilha, então me ajudaram a crescer como pessoa e como vira, estou aprendendo com todo mundo, como o Júnior, o Matheus, o meu amigo Tião, o Eduardo, sou uma mulher ainda que não falo muito, e essa aqui também, mas eu sou assim, gosto de aprender com todo mundo. E Alfa, o que a gente deseja é que você continue crescendo, já lhe falei, nosso projeto seja um técnico top, Refremark, para você, quem sabe, aí voar. Isso aí é meta, é objetivo, vou correr atrás. Valeu, amigo Alfa, parabéns. Obrigado, galera, por você participar de um momento especial, com uma pessoa especial para Refremark, igual todos são especiais, amigo Alfa, 26 anos. Valeu, galera. Valeu, obrigado. 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 Tchau.